O Senhor e o Senhor, o Senhor e o Senhor. De calor nós estamos muito felizes com a bênção de Deus para poder fazer uma prajada pra nós e uma rica apresentação. Vocês com certeza, porque o Pai de Deus é de glória e Jesus onde nós respeitamos, Nós estamos aqui, através dessa palavra, e nós confiamos em vocês, por essa maravilha que vocês têm aqui, por esse tanto pessoal tão bacana, a gente agradece muito a Deus pelo convite, o mundo foi descoberto, a gente agradece muito, porque Santos Reis é o nosso diretor, com o nosso grupo, e o Divino Espírito Santo, e esses dois quadros que nós temos muito respeito, e por onde nós temos aqui uma alegria imensa, grande, nossa saúde, para nós cuidarmos, não é o dinheiro, é a saúde e a paz, com esse Cristo maravilhoso que nós temos, que vocês tenham essa lindeza aqui nessa propriedade, e nós devemos muito a Deus, por nós ter essas pessoas que acreditam e tocam os nossos movimentos. Nós estamos aqui por através de vocês, e por através desses nossos patrocinadores, e nós vamos, com certeza, encontrar aí a sua mamãe do coração, que ela vai estar por aí. Então, nós vamos mais um arco aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Amém. 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 Amém.